O bem viver, ou o bem viver, como se diz em Equador, ou viver bem, como se diz na Bolívia, não é um paradigma, não é um conceito muito conhecido no Brasil, mas justamente por isso a gente retomou ele para debater questões das nossas lutas em vários lugares da nossa região. E a gente, na primeira parte do nosso evento aqui, a gente vai apresentar para vocês uma pequena parte desses debates. No começo a pergunta seria qual a viabilidade, qual a relação do bem viver com o povo brasileiro, toda ela. Em Guarani, bem viver é tecoporã, assim como em Kétua é sumacansai, em Aymara é sumacamana. É o mesmo conceito. O bem viver está presente também na nossa raiz africana, o buntu. Eu sou porque nós somos, nós nos realizamos no outro, nós nos realizamos na partilha e no afeto. O bem viver na tradição europeia é a ressignificação do socialismo, quando ele se encontra com o ambientalismo e ele se transforma no ecossocialismo. Quando nós falamos de bem viver, mesmo que não tenha um intercâmbio, uma discussão teórica, tem uma coisa que aparece e que faz do bem viver um fato comum a todos nós. Essa constatação comum é a constatação, não sei se se diz constatação, sim, da inviabilidade global do estilo de vida dominante do capitalismo. Essa questão da inviabilidade global do estilo de vida dominante é uma novidade histórica na história da espécie humana. Há 100 anos não existia esse risco possível de que o planeta podia se esgotar. Hoje estamos colocados frente a isso. Isso é uma questão de uma transcendência histórica incrível. Qualquer um hoje que mora nesse planeta sabe que esse perigo existe e se manifesta no dia a dia. Eu vou retomar um pouquinho do conceito da insustentabilidade do planeta. O Xemílio estava falando aqui. A insustentabilidade do planeta com o atual modo de consumo e o modo de vida. O que é o modo de vida é baseado no modelo de felicidade, de consumo, que está baseado na apropriação de bens, que está baseado no consumo exagerado, de tudo. Geração exagerada de resíduos, consumo exagerado de combustível fóster. E o que eu tenho discutido do processo de urbanização no Brasil é que o modo como as cidades brasileiras se organizam, ele é absolutamente insustentável. Ou seja, é um modelo que se baseia no automóvel, se baseia num consumo exagerado de produtos que vêm de muito longe, porque as nossas cidades viraram megacidades. São Paulo é um exemplo, talvez, disso, mas não é só São Paulo. São Paulo é o exemplo extremo, com 20 milhões de habitantes. Nós não temos água para as necessidades de água da população. Nós não temos condição de gerar energia que nós consumimos, então temos que importar alimentos, temos que importar energia, temos que importar água, temos que importar combustíveis. Um modelo de cidade é um modelo de sociedade que só funciona se for para poucos. Não se pode entender o debate sobre o bem-viver, no caso boliviano, sem uma crítica profunda ao modelo civilizatório hegemônico e dominante que contém a ideia do desenvolvimento assentada na ideia do crescimento infinito. A história colocou na cidade como o lugar principal da reprodução, da noção de desenvolvimento, de crescimento infinito, de modernidade. Aquilo que falamos como as luzes da cidade, naquela película ou naquele filme de Chaplin, como um elemento clave da construção da subjetividade moderna. Foi fundamental repensar a cidade quebrando a lógica capitalista, a lógica colonial, quebrando aquela, já não como a separação e o distanciamento do mundo rural, como o oposto ao camponês, se não pensar a cidade a partir de suas continuidades, complementaridades e necessárias reciprocidades com o mundo camponês. O debate sobre o bem-viver não fosse possível, se não acontecesse no processo boliviano, no caso da Bolívia, da confluência de uns espaços simultâneos de crises, que foi a crise do modelo colonial, que atravessou a história do país, da república, como um sistema de exclusão das maiorias indígenas, no caso da Bolívia. O modelo colonial de exclusão foi questionado profundamente, no final dos anos 90, e a resposta que deu o país foi falar do Estado plurinacional. O reconhecimento daquela diversidade das culturas como construção nacional, debatir todas as esferas da vida a partir da diversidade e a pluralidade cultural que compõem o país. Uma coisa que aconteceu além do contexto boliviano, que é a crise civilizatória, que foi questionada por muitos setores, a esquerda, os grupos feministas, o ecologismo no mundo, colocou em questionamento a civilização moderna ocidental como o único destino do mundo. Essa crise múltipla colocou no debate a necessidade de deconstruir e desmontar aquelas coisas que havíamos naturalizado como os elementos constitutivos da vida, a forma do poder, a política, a economia, o sentido da ciência e a tecnologia, os saberes ocidentais, aquelas coisas que foram consideradas verdade e faziam parte de um universo único, dominante, de um único mundo que fazia que todos os povos fossem destinados para um sentido único, o sentido civilizatório da modernidade ocidental, foram postos em questionamento e o questionamento principal vinha, no caso boliviano, a partir dos povos indígenas. O modelo colocado de apropriação da terra e do espaço urbano é um modelo que pode atender a poucos. Um modelo de urbanização que é restrito do ponto de vista de algumas poucas áreas qualificadas e uma grande quantidade de áreas desqualificadas. no nosso caso aqui, no caso de uma cidade como São Paulo, se a gente quiser ter um impacto grande, nós temos que tentar mudar esse modelo, esse padrão de vida nas políticas públicas que são desenvolvidas no próprio município. Nós trabalhamos com o princípio que é básico do MSTB, que é horizontalidade, autonomia e solidariedade. A partir daí, nós já estabelecemos a questão do bem viver. Só fazemos ocupação do que é público, do que é do Estado, que é o direito à moradia. Esses locais têm que ter utilidade social. E a utilidade social, se ela não é dada, nós damos, nós ocupamos e nos organizamos. O MSTB se chama Organizar, Ocupar e Resistir. Mas nós nos organizamos para ficar. Nunca tiramos de foco que quem cuida das ocupações são mulheres. A partir daí, o MSTB trabalha com cozinha comunitária, nós trabalhamos com cooperativa, nós trabalhamos com o cuidar do filho. Porque as mulheres que saem para trabalhar, como é que vai fazer? Quem é que cuida dos filhos dela? Nós perdemos o ideal do bem comum. Não existe mais nem espaço público, nem bem público. A gente vê aí essas privatizações, com o nome de concessão, o que vem a ser. É um abandono por completo do sentido do bem comum. Aqui em São Paulo, por exemplo, a última área de Mata Atlântica, no centro da cidade, o Parque Augusto, algumas quadras daqui, vão ser entregues para a construção de três prédios. Essa necessidade sistêmica de nos convencer que o estilo de vida é viável e que, para isso, temos que destruir a natureza, precisa nos indigenizar cada vez a mais. Por isso que a questão do bom bem viver precisa, ou está sendo, eu acho, inclusive no mundo urbano, onde também tem populações indígenas, está perdendo essa particularidade, ou está deixando de ser visto com uma questão só do mundo andino, para ser incorporado na dinâmica dos debates e das lutas como uma visão não capitalista no mundo urbano. emergiu com muita força as noções do bem viver no campo urbano, a cidade, repensando tudo, o habitat, as relações com a natureza, as relações sociais, arquitetura, como construir a viabilidade, o tráfico, como debate o espaço público, a praça, o mercado, tudo, porque mudou o jeito de se colocar frente à cidade. Eu fui entendendo que, para que a gente possa ser forte, nós vamos ter que nos unir. E as nossas necessidades, a necessidade de cada um, que zangu, que zambu, que é uma palavra africana, que eu disse, e eu quero deixar isso para vocês, viu, companheira? É isso aqui, vem cá. se apoia em mim, é que zambu é uma palavra africana. Música